E aí É isso Como sempre Então dois compassos só na volta Pro final Pra voltar o solinho dele Pelo menos deu pro Jovem conhecer muito né Mais ou menos Não sai disso Aí Aí terminando os improvisos Ia voltar Que baixa é esse no segura afinação Olha lá Não tem trava aí mano Qualquer ventinho Ah gente Aí não vamos estragar a surpresa Entendeu? Aí vira um É o que? Vira free? Isso! No clima? Não, vira um Fica muito nu É, tá bom Então quem sentir no coração Manda bala Entra na festa Ok? Ok? Uhum Tchau 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 Tchau